Ao olhar pra mim, tudo que eu consigo ver é escuridão Tudo que parece ser é ilusão Que me aprisiona aqui, só vive para si Ao olhar pra mim, sinto dores Tenho medo de não ser feliz Ser visíveis os efeitos do que o tempo quis Já me feri demais, preciso olhar a mim Além de mim, além do fim, além de coisas que perdi Preciso encontrar sentido em minha cruz Preciso conhecer a história de outra cruz E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje chamo Eu vou dar as orações que hoje ouço Eu consigo ver a vida, minha cruz Quando olho para trás, na outra cruz eu vejo o Cristo abrindo os braços Ganho forças pra seguir em novos passos Eu começo a entender o que virá Através dos planos que Ele irá realizar Se eu apenas confiar Se eu apenas confiar Vejo uma condenação Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão Tudo que vivo aqui, ganha sentido então E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje chamo E a botar as orações que hoje ouço Eu consigo ver a vida, minha cruz Quando olho para trás, na outra cruz eu vejo o Cristo abrindo os braços Tenho forças pra seguir em novos passos Eu começo a entender o que virá Através dos planos que Ele irá realizar Se eu apenas confiar Através dos planos que Ele irá realizar Através dos planos que Ele irá realizar Através dos planos que Ele irá realizar